Por aí, por aí Domingo, domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo, domingo a gente vai se esvarrar Gosto muito dela, ela é minha inspiração Faço versos a toda hora, para chamar a atenção Da criatura que eu gosto, a criatura que desperta meu coração Domingo eu vou cantar, pra ela esta canção Porque a noite mais linda, foi feita pra gente curtir Domingo a gente vai se esvarrar por aí Por aí, por aí, por aí Domingo, domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo, domingo a gente vai se esvarrar Eu procuro ela, ninguém diz onde ela foi Aonde ela estava, por quem ela esteve Ou mesmo o que aconteceu, preciso saber Por que ela foi embora, sumiu, não deixou recado Eu que pensava passar a noite, iniciando o pecado Domingo eu vou procurá-la, é o meu desejo encontrá-la Domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo, domingo a gente vai se esvarrar Gosto muito dela, ela é minha inspiração Faço versos a toda hora, para chamar a atenção Da criatura que eu gosto, a criatura que desperta meu coração Domingo eu vou cantar, pra ela esta canção Porque a noite mais linda, foi feita pra gente curtir Domingo a gente vai se esvarrar por aí Por aí, por aí, por aí Domingo, domingo Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo Domingo a gente vai se esvarrar por aí Por aí, por aí Domingo, domingo Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Por aí, por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí E aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí Domingo, domingo a gente vai se esvarrar por aí